Música O deputado Adail Carneiro fala sobre o seu trabalho nas comissões da Câmara Federal. É, a gente tem contribuído bastante, a gente está participando de várias outras comissões, como por exemplo, eu participei hoje da comissão do turismo, onde aqui, na verdade, eu fiz um requerimento para que haja uma realização de uma audiência pública com a participação do senhor Luiz Barreto Filho, presidente do SEBRAE Nacional, na verdade, com a finalidade de discutir com os micros e pequenos empresários que estão se preparando para as demandas das Olimpíadas de 2016. Portanto, com a presença do presidente, certamente serão esclarecidas todas as dúvidas, que isso é uma preocupação pertinente de nós, são 97% dos empreendedores brasileiros são de micros, médias e pequenas empresas. Portanto, é de grande importância para que ele possa nos dar aqui esclarecimentos. E participo também de uma outra comissão, que é a comissão especial destinada a estudar e debater os efeitos da crise hídrica, bem como propor medidas tendentes a amenizar os impactos da escassez de água no Brasil. Onde a gente também solicita que seja convidado a participar dessa audiência o senhor Eduardo Braga, ministro de Estado de Minas e Energias, onde ele possa trazer uma certa tranquilidade para nós que somos parlamentares, que somos demandados pelos nossos eleitores.